História de São José Sanches Del Rio. Nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. José Sanches Del Rio. A perseguição religiosa é mais atual do que muitas pessoas imaginam. Apesar de ser mais acentuada no oriente, há também vários fatos no ocidente. Neste vídeo vamos conhecer um pouco da história de São José Sanches Del Rio, um adolescente mexicano que foi um dos vários mártires da Contra-Revolução Cristeira ou Cristiada no México. Essa guerra, que foi uma história real ocorrida entre os anos de 1926 e 1929, é muito pouco divulgada. Muitos católicos, inclusive mexicanos, quase nada sabem a seu respeito. Mas antes, quero te dizer que você pode ser um membro ativo do canal. É só clicar no botão Seja Membro e ver qual categoria ele é adequa. Mas fique tranquilo, o conteúdo do canal sempre será gratuito. Então vamos ao vídeo. Nascido em 28 de março de 1913, na cidade de Sawayo, Michoacán, no México, José Sanches Del Rio é o terceiro filho de Macario Sanches e Maria Del Rio. De família plenamente católica, José é batizado dias após seu nascimento. É um menino inquieto e alegre, como todas as crianças de sua idade. Seu gosto por cavalos e pela vida no campo é o que diferencia Joselito dos outros meninos de Sawayo. Conhece a pobreza e o trabalho desde criança, mas acima de tudo cresce rodeado da unidade familiar e dos valores cristãos que dão sentido à sua vida. José ou Joselito se torna coruinha e desde sua primeira comunhão decide cultivar uma amizade sincera e fiel com Jesus. Em 1926 estoura a Guerra dos Cristeiros. Cristeiros, porque seu grito de guerra é Viva Cristo Rei e inicialmente são chamados de Cristo Reiheiros. Essa guerra é uma reação luta de camponeses mexicanos católicos em defesa às imposições do presidente mutaco Elias Calles e sua brutal perseguição anticatólica. Para se ter ideia, naquela época Sawayo tinha 10 mil habitantes e 25 padres. Por esses dados é possível imaginar o quão grande é o catolicismo enraizado naquele povo. A vigência de uma lei federal proíbe a celebração de missas, batizados e casamentos. Para nossa realidade difícil de imaginar, mas foi algo que realmente aconteceu. Dos 25 padres que citei, apenas três puderam continuar a conferir os sacramentos, mas com inúmeras restrições. A região é 100% cristeira. Os homens e mulheres do oeste do estado de Michoacán se destacam pela corajosa defesa da fé e dos sagrados direitos de seguirem a Cristo. Essa mobilização acaba por chegar na família de José Sanches e seus dois irmãos mais velhos se alistam no crescente exército cristeiro. Quando tem 14 anos de idade, José Sanches, junto de seus pais, visitam o túmulo do beato Anacleto Gonzales Flores, na cidade de Guadalajara. Ali em frente ao jazigo do mate cristeiro, José tem a certeza que também quer ser um soldado cristeiro. Seus pais acreditam que nenhum general o aceitaria em seu exército. Assim permitem que José escreva para o general cristeiro Inácio Ramírez. Passado um tempo José Sanches recebe a resposta e ao ler as primeiras linhas da carta fica desiludido. O general diz que José está de parabéns por sua coragem e determinação, mas que seria muito mais útil à causa cristeira se ficassem na segurança de sua casa junto de seus pais. Aquilo foi um balde de água fria nas pretensões do jovem Joselito. Ele estava convicto que seria aceito pelo general e sem hesitar rasga a carta. Logo que um amigo de José soube que ele havia recebido a carta, mas a rasgou sem ler até o fim, convence Joselito a juntar os pedacinhos e ler o que o general escreveu. Na carta estava escrito que nenhum general aceitaria um soldado com aquela idade, principalmente ali no distrito de Savalho. José e um amigo chamado de Trino partiram então para uma outra alternativa. Um deles disse, se aqui em Savalho não é possível, vamos para outro lugar. O primeiro passo foi convencer seus pais. Lhes promete que sempre estaria a trabalhar na retaguarda e jamais pegaria em armas antes de sua maioridade. Foi quando disse a sua mãe, mãe nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. Sendo assim, com autorização de seus pais, Joselito e um amigo seguem para a cidade de Cotija, que fica a mais ou menos 45 quilômetros de Savalho. Lá conseguem chegar até o general Prudêncio Mendoza e o melhor, são ouvidos por ele, que acaba se convencendo, mas apenas para ajudarem na estrutura de retaguarda, colocando ambos sob o comando do general Ubengizar Morfim. Só uma explicação rápida, esses generais eram comandantes dos cristeiros de cada região. Ou seja, para cada região um general, um comandante. Finalmente, Joselito é um cristeiro. Desde o início se distingue por sua presteza. Era visto em todo o acampamento engraxando as armas, fritando feijão para comida e cuidando para que os cavalos não ficassem sem água e pasto. Junto com os outros cristeiros, José rezava o Santo Rosário, a Maria Santíssima, todas as noites antes de ir para a cama e descansar. Impressionado com o fervor religioso e o espírito intrépito de José, Morfim faz dele coneteiro e porta-bandeira da tropa. Seu trabalho era cavalgar ao lado do general carregando seu estandarte de batalha e dar sinais de ataques ou retiradas por possíveis situações que porventura viessem surpreender o exército. No dia 6 de fevereiro de 1928, os cristeiros, comandados por Morfim, travam uma batalha com forças federais nas proximidades de Cotija e o cavalo do general é atingido por tiros. Nesse momento José salta de sua própria montaria e a oferece ao seu chefe dizendo Meu general, aqui está o meu cavalo, salve-se, eu não sou necessário, mas você é. Consequentemente José e outros cristeiros são capturados. Normalmente os soldados atiram em todos os cristeiros que capturaram vivos ou os enfocam em árvores, mas este não foi o destino de José, ele foi persuadido a se alistar nas tropas do governo, assim ganharia sua liberdade. Inspirado pelos mártires da fé, diz, eu jamais lutarei ao lado de um exército anticristão. No dia seguinte José é transferido para Sawai e preso na paróquia de São Tiago Apóstolo, aquela em que ele foi batizado. Fica chocado, o local está tomado por animais. A igreja foi transformada em um misto de galinheiro e estábulo. Ali José fica mais três dias, até que no dia 10 de fevereiro o transferem para o quartel. Os militares do governo lhe arrancam a pele das solas de seus pés com uma faca. Sentindo as dores terríveis no próprio corpo, pensa em Cristo na cruz e oferece-lhe todo seu sofrimento. Após longos momentos de torturas, José é amarrado pelos pulsos e obrigam-no a andar descalço com os pés feridos pelas ruas até o cemitério. Às vezes interrompem a caminhada e dizem, se você gritar, morte a Cristo Rei, pouparemos sua vida. José apenas gritava, jamais desistirei. Viva Cristo Rei, Viva Santa Maria de Guadalupe. Quando chegam ao cemitério, colocam o menino diante de um buraco recém-cavado e furam seu corpo com golpes de baioneta. A cada estocada, o menino grita mais alto, Viva Cristo Rei. Em seguida, o comandante da guarda lhe pergunta se ele quer mandar um recado para os pais. E José responde, que nos veremos no céu, viva Cristo Rei, viva Santa Maria de Guadalupe. Sem piedade, o capitão atira na cabeça de José e ele cai dentro da cova. Eram 11h30 da noite do dia 10 de fevereiro de 1928. Seu túmulo está na igreja de São Tiago Apóstolo em Sahuayo, no México. Na cidade, existe também uma escultura de São José Sanches que fica em um local chamado Rota do Martírio. Uma estátua de bronze que tem à sua frente. Pegadas que ficam iluminadas à noite, mostra o caminho percorrido por Joselito até o cemitério, onde há um monumento sinalizando o local de seu martírio. São José Sanches del Rio. O jovem mártir cristeiro é festejado no dia 10 de fevereiro. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha, para que o YouTube indique o vídeo a outras pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, é gratuito e ative o sininho das notificações. Sempre que um novo vídeo for postado, você será avisado e venha conosco participar desta Expedição sobre as Histórias dos Santos Católicos. Música 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 Música